Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 1º de março de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, peixes, o cosmos convida você a uma introspecção profunda e egocêntrica. A energia financeira e profissional apresenta-se como uma oportunidade de ouro, com um universo pronto para lhe presentear desejos financeiros e talvez a chave para investimentos ou uma merecida promoção. No entanto, a chave para desbloquear esse potencial reside em abandonar o passado. Seus anjos e guias sussurram para você que só podem intervir no presente, portanto, ao permanecer fundamentado no agora, você se permite ser guiado em direção às sincronicidades e fontes divinas. O enforcado e o seis de copas indicam que ao estar enraizado você atrairá abundância. É hora de atrair riqueza geracional e mudar sua vida permanentemente. No entanto, o universo aponta que a única peça que falta neste quebra-cabeça é abandonar o passado. Pratique a atenção plena quando sua mente devagar, dê um nome ao que o rodeia para recuperar seu poder e atrair prosperidade. Quanto ao amor e à carreira, as cartas mostram o 4 de paus e a estrela, sinalizando uma importante celebração que está chegando. No entanto, a sua energia reativa está retardando esta manifestação. A maneira como você reage influencia todos os aspectos da sua vida. Aprenda a responder estrategicamente, reconhecendo que seus pensamentos e palavras são poderosos. Ao adotar a mentalidade de sanzu e responder de forma oposta às expectativas, você é quem domina a situação. Na área financeira, o imperador e o 3 de ouros revelam a presença de um terceiro disposto a orientá-lo em investimentos ou mentorias. A chave para atrair esta assistência é encontrar alegria nas coisas simples da vida. A lei da atração opera com base em quem você é, não no que você deseja. Encontre a felicidade nas pequenas coisas e você verá oportunidades financeiras significativas se manifestarem. As cartas do cavaleiro de paus e do cavaleiro de copas indicam que a intuição será seu guia hoje. A clareza repentina mostrará o próximo passo em seu caminho. A coragem é apresentada como porta de entrada para a liberdade, confie em si mesmo e dê o salto de fé. Tudo o que você procura é encontrado quando você aceita o ritmo da vida e flui com ele. A última revelação é uma carta do espírito, exortando você a ser gentil consigo mesmo. Cada palavra e pensamento são registrados em sua mente, então escolha afirmações poderosas. Lembre-se, aprendo ao longo do caminho enquanto amo o que faço. Esta frase reflete que você está pronto para novas possibilidades, deixando para trás a necessidade de aprender e abraçando a sabedoria que adquiriu. Compartilhe seus pensamentos e espalhe alegria, querido peixes, enquanto Mercúrio e Júpiter compartilham uma conexão de apoio. Suas palavras viajam muito nessas condições cósmicas, e a sorte estará do seu lado quando a autodefesa for aplicada. Reserve um momento para recuar e aproveitar sua gratidão quando Vênus se alinha com os nodos do destino, deixando de lado os problemas financeiros para apreciar plenamente o que você tem. Faíscas enchem o ar hoje mais tarde, quando a Lua de Escorpião se conecta com Saturno, o Sol, Júpiter, Mercúrio e Marte, trazendo sorte para tudo o que você faz, embora você precise se manter organizado e focado. Você terá facilmente muitas oportunidades de concluir seu trabalho inacabado no prazo. Outros problemas que possam surgir serão resolvidos rapidamente, portanto não se preocupe com eles. Tente aproveitar ao máximo o dia porque tudo o que você fizer hoje será bem sucedido e também frutífero. Você pode estar procurando um bom conselho de alguém querido. Ser brutalmente honesto ou não. Hoje, um ângulo tenso entre o Franco Júpiter em sua casa de comunicação e o estressante Marte pode fazer você atacar sem pensar. Seu deslize freudiano pode deixá-lo com uma tarefa de limpeza complicada, a verdade dói, então modere sua entrega. Fale a sua verdade, mas seja compassivo, mesmo se estiver denunciando o comportamento obscuro de alguém. Se você estiver cansado ou emocionado, deixe as conversas pesadas para outro dia. Você está fadado a cometer um ataque passivo-agressivo ou levar as coisas muito para o lado pessoal. Os alinhamentos de hoje em seu signo colocam você e seus objetivos e prioridades em destaque, Querido Peixes, pode haver uma nova perspectiva sobre um assunto, redirecionando você para um novo caminho. Você vê mais claramente uma responsabilidade ou a estrutura de um projeto ou plano, e talvez seja hora de reconsiderar alguns detalhes. Idealmente, os trânsitos atuais motivam você a resolver um problema que é melhor deixar para trás. É um pouco mais fácil ver o lado negativo das coisas hoje, mas em breve você alcançará um equilíbrio e alguma clareza. Procure cumprir suas responsabilidades, mas tome cuidado para não se levar muito a sério hoje. Você está amadurecendo de várias maneiras com o sábio e prático Saturno em seu signo e, hoje, as áreas problemáticas de sua vida estão em destaque. Este é o momento para reconhecer as áreas fracas ou vulneráveis da sua vida, para que você saiba, em termos inequívocos, o que precisa ser fortalecido no futuro. Resumindo, peixes, hoje é um dia de revelações e oportunidades. Abrace o presente, encontre alegria nas pequenas coisas e permita que sua intuição o guie em direção ao sucesso financeiro e pessoal. Lembre-se de que comparar-se com os outros não tem sentido, você é único e lindo a sua maneira. Flua com a vida, confie no processo e prepare-se para comemorar suas conquistas. Que você tenha um dia abundante e abençoado. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. A imperatriz, invertida a esta carta, sugere um período de confusão e emoções flutuantes no amor por peixes. Pode haver indecisão em um relacionamento, talvez por distância geográfica ou falta de clareza de sentimentos. O imperador, a presença desta carta indica um profundo desejo de estabelecer estrutura e estabilidade na esfera romântica. Pode sinalizar a necessidade de tomar decisões claras e definir papéis no relacionamento. O dois de copas, esta é uma indicação positiva de conexão emocional e o início de um relacionamento mais profundo. Pode sugerir uma reunião ou data significativa que fortalecerá os laços emocionais. O as de copas, no ambiente de trabalho, esta carta prevê a chegada de uma nova oportunidade ou projeto que desperte uma forte ligação emocional. Poderia ser uma oferta de emprego pela qual peixes é realmente apaixonado. A torre, embora inicialmente possa parecer uma carta de mudança abrupta, a torre aqui indica a necessidade de derrubar velhas estruturas para dar lugar a algo novo e mais sólido na carreira de peixes. O seis de ouros, financeiramente, esta carta sugere equilíbrio nas finanças. Peixes pode receber ajuda ou apoio financeiro inesperado, o que contribuirá para a estabilidade financeira. A leitura indica que na esfera amorosa, peixes pode enfrentar momentos de incerteza e autorreflexão, mas também aponta para o potencial para uma conexão mais profunda. No trabalho, há mudanças necessárias para o crescimento e as finanças apresentam um equilíbrio que proporciona segurança. Força, esta carta aconselha peixes abraçar a sua força interior para superar qualquer desafio. A capacidade de gerir as emoções com coragem e determinação será crucial neste período. A força interior de peixes pode levar a resultados positivos tanto no amor quanto na carreira. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você quer, peixes? Você tem o poder de comunicação e persuasão ao seu lado quando Mercúrio em seu signo faz cestil com Júpiter em touro hoje. O cestil despreocupado ampliará sua confiança e carisma. Você pode se sentir imparável em seus discursos profissionais à medida que a energia cósmica se desenvolve. Pode começar pedindo a um colega de trabalho que lhe faça um pequeno favor ou arrasando uma reunião. Já que você pode perguntar ou dizer qualquer coisa, use esse poder com sabedoria para conseguir o que deseja, pois isso pode levar a uma entrevista incrível, um aumento ou mais. Seja gentil consigo mesmo. Você pode acabar sendo muito duro consigo mesmo às vezes e é hora de dar uma folga. Você pode estar desejando um tempo sozinho neste momento e é bom conceder-se permissão para estar em harmonia consigo mesmo. Esta lua o incentiva a refletir e a se perguntar, de que forma suas finanças estão impedindo você de atingir seu potencial máximo? Confiar em si mesmo e acreditar em suas próprias habilidades é importante. Não deixe que a dúvida o impeça. Certifique-se de confiar em si mesmo. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 1º de março são 12, 45, 23, 16, 50, 38. Amor diário. A linda energia de hoje irá acenar para você como uma música, peixes. Na verdade, você poderia sonhar acordado com lindas ideias sobre amor e paixão o dia todo. Mesmo que o seu dia provavelmente esteja repleto de uma dinâmica movimentada, agora é o momento perfeito para manifestar um desejo. Enquanto Júpiter em sua terceira casa solar de comunicação sorri para o céu, ele pegará mercúrio mental por um raio de lua que agora orbita em seu signo do zodíaco. Os dois vão implorar para se divertir. Esta é uma vibração encorajadora para relaxar e ser honesto sobre seus desejos. Acima de tudo, escolha o que te faz mais feliz. Quais são as coisas que você teme em suas parcerias românticas, aquelas coisas que tendem a lhe causar mais angústia mental do que a maioria das coisas? A lua está em escorpião e na sua nona casa. É crucial que você se faça essa pergunta, porque quando você não faz as coisas que tem medo, começa a sabotar inconscientemente seus relacionamentos, pois está projetando todo tipo de coisas falsas em seu parceiro. Quando você está disposto a ficar cara a cara com os aspectos mais sombrios de sua psique, isso permite que você experimente muito mais intimidade consigo mesmo e, portanto, com seu parceiro. Este também é um bom momento para revisar a natureza de seus investimentos financeiros conjuntos e acordos em seus relacionamentos. No trabalho. Você está totalmente ligado ao modo de trabalho depois de passar alguns dias de férias sem qualquer interferência oficial. Mas seus clientes, colegas e subordinados não parecem estar na mesma página. Seja compreensivo e respeitoso com seus problemas. Deles uma pausa mental no trabalho. Faça isso sem fazê-los sentir que você está fazendo um favor a eles. A lua está em escorpião hoje na sua nona casa de parcerias financeiras e investimentos conjuntos. Suas conexões com aqueles com quem você tem parceria estão proporcionando tanto lucro quanto os recursos que você investe neles? Você confia naqueles em quem está investindo? Estas são questões importantes para meditar. Também é importante ter certeza de que você tem um relacionamento mútuo e recíproco com aqueles com quem tem parceria, onde ambas as partes dão e recebem em quantidades iguais. Saúde. Você deve ter cuidado com sua alimentação, principalmente com o que ingere no início do dia. Comer comida estragada com pressa na dispensa ou em qualquer restaurante pode afetá-lo gravemente. Então tente preparar sua própria comida fresca e leve. Siga uma dieta saudável e você começará a se sentir fantástico em muito pouco tempo. Durante este trânsito, peixes deve se concentrar no seu bem-estar emocional. Reserve um tempo para cuidar de si mesmo, como meditação ou registro no diário, para ajudar a processar suas emoções. A pedra da lua é um cristal útil para peixes, promovendo a cura emocional e a intuição. A incorporação de alimentos nutritivos, como sopas ou ensopados, também pode ser benéfica para a saúde geral. Família e amigos. Você estará se sentindo muito emocionado hoje. Emoções positivas e negativas lotam seu cérebro hoje. Portanto, este não é o melhor momento para tomar qualquer decisão crucial em relação à sua vida romântica. Porém, é um excelente momento para amor e romance, principalmente se você já está em um relacionamento sério. Pessoas solteiras procurarão qualquer pessoa que demonstre, mesmo que leve, interesse. Droga! Olhe para você! Você está praticamente pegando fogo e ninguém será capaz de saciar seu desejo ardente, exceto você. Então, se você tiver vontade de coçar, avise o universo, porque ele ficará feliz em enviar alguém para lidar com isso. A Vênus romântica e a lua intuitiva se encontram para seu trígono duas vezes por mês, desta vez em sua sonhadora décima segunda casa e em sua nona casa de amor e intimidade. É sempre um momento acalorado quando você tem um desses corpos celestes acampados em um lugar tão pessoal, mas hoje será em um nível totalmente diferente graças aos dois misturando suas energias tão, bem, eroticamente. O universo está lhe dando autorização cósmica para perseguir tudo o que seu coração deseja, então não desperdice esse trânsito. Você é linda e sabe disso, e todo mundo também, certo? Compatibilidade No trabalho Libra Apaixonado Sagitário Com sorte Escorpião Sua cor da sorte hoje Branco Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas Odia Catração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Próximo dia! Tchau, tchau.